Fiquei um ano no Tati, onde fui campeão boliviano, é, venezuelano. O Tati era que é uma das grandes equipes da Venezuela. Exatamente, é um time grande lá na Venezuela, né. Aí depois eu me entreguei lá, quando eu fui pra Bolívia, eu joguei em primeiro time no Deportivo Abirá, depois eu fui para o Real Santa Cruz, onde eu me saquei campeão, e fui para o Oriente Petroleiro, onde eu me saquei campeão, discutei a Libertadores, e depois eu fui para o De Strong, de La Paz, né. Também é uma grande equipe. É o principal, talvez, né, da Bolívia. E essa diferença da altitude aí que todo mundo comenta, realmente faz efeito mesmo? É, você jogar na altitude, você tem que se adaptar, né. Você tem que, primeiro, ter uma adaptação, acordar bem cedo, treinar nas montanhas, mas é muito difícil. Para se adaptar, tem que treinar muito, muito, porque a atitude é complicada. Tá, e na Bolívia você ficou...